Música Vida dura, meu Deus, que pendura Eu não faço loucura, mas me sinto mal Passa um mês, passa anos e anos E a coisa não muda, tá sempre igual Com salário do jeito que tá Já deixei de comprar, miudeza em geral Fico bravo, feito uma cobra no bolso Não sobra um vendido real Fim de mês eu recebo salário E de novo eu saio pras contas acertar Mês passado eu paguei o mercado Esse mês eu não pago, vai ter que esperar Na quitanda, farmácia e o barzinho Eu reparto um pouquinho pra ninguém chorar Não paguei nem o dízimo da igreja Gastei com cerveja, Deus vai perdoar Desespero é quando acontece Que alguém amanhece meio doente Se a doença mata devagar O valor da consulta mata de repente Então vai lá pro INPS Nem bem amanhece tem 30 na frente O doutor na cadeira se ajeita Rapisca a receita e nem olha pra gente Fui atrás de um rabo de saia Pra quebrar o estresse dessa vida cruel Eu noitei com uma moça tão linda Do cabelo preto e os lábios de mel Uma noite de pura orgia Eu me divertia fazendo escarção Alegria durou só um pouquinho Voltou o chequinho que eu dei no motel Passa o tempo, tudo permanece Não acontece nada de novo Poderoso come estrogonofe A mistura do pobre é um pedaço de ovo Quando escuto o governo anunciando Que tá preparando um pacote novo Se prepare, compadre, comadre Lá vem mais pimenta no rabo do povo